Como é que anda o seu sono? Você anda dormindo bem, dormindo mal? Você sabia que o colchão pode influenciar totalmente a sua qualidade de sono? E isso a gente vai conversar com o Silvio. Silvio, é verdade isso? Gésley, muito bom dia. Obrigado por vocês nos darem essa oportunidade de vir aqui apresentar a loja exclusiva da Ecoflex para toda a Mafra, Rio Negro e região. E sim, o sono interfere diretamente tanto no nosso dia seguinte, se eu não dormir bem, na minha concentração, no meu desempenho, tudo, como também a longo prazo. Se a gente pensar numa vida mal dormida, já que a gente fica um terço em cima de um colchão, um terço do dia em cima de um colchão, ao longo do prazo eu posso trazer problemas bem críticos à minha saúde, bem graves até, como má postura, desvio de coluna, desgaste de articulações, entre outros. Então, a relação de problemas causado por uma noite mal dormida é extensa. Inclusive, tem um instituto no Brasil que estuda isso, que é o INER, Instituto Nacional de Estudo Repouso, onde ele elenca muitos problemas causados por uma noite mal dormida. E muita gente acha, qual que é o problema, busca os problemas, ah, meu dia não está rendendo. E, na verdade, é o colchão, né? Então, como saber se é o colchão mesmo? Tem que vir até na loja, comprar outro colchão para saber? Géssica, é muito interessante. Por quê? Aqui na loja, por exemplo, a gente tem as pessoas que vão ter todo o conhecimento, né? Para atender, tirar toda a dúvida e, claro, experimentar o colchão. A Ecoflex, ela tem 37 anos e a loja foi inaugurada em outubro, seis meses. Antes mesmo da loja inaugurar, nossos consultores já estavam em treinamento. Eles estavam dentro da fábrica, vendo item a item. Então, o que o consumidor vê na prática aqui é algo que dá para dizer, colchão tudo igual. E, infelizmente, às vezes a gente escuta isso do cliente. Colchão é tudo igual? Não, não é. O que vai te trazer uma noite de descanso, de recuperação, de repouso, é o que está dentro do colchão. O colchão, ele tem que ser bonito? Tem que. Mas a qualidade interna dele é o que vai te trazer todo o benefício. E os nossos consultores, eles estão prontos para isso. Ele vai olhar biotipo, vai olhar o teu gosto, se é um colchão mais firme, médio ou mais macio. Então, ele vai fazer alguns questionamentos, algumas perguntas e entender os teus problemas para daí ele indicar o colchão ideal para você. E, em resposta a isso, é justamente, às vezes, o que a gente tem de retorno do cliente. Como, por exemplo, o nosso Google, lá tem ótimas avaliações. Ou seja, as pessoas, elas compraram e estão muito contentes, estão dormindo muito bem. Então, teoricamente, uma pessoa que faz esse relato, numa outra compra, ele não teve, talvez, toda a assessoria que precisava. Então, ele investiu, comprou o colchão errado, agora jogou, entre aspas, o dinheiro fora e teve que comprar um outro colchão. Então, quais são os maiores diferenciais da Ecoflex aqui na cidade, entre outros? Aqui, então, como eu te falei, a gente está com uma loja, que é uma loja exclusiva de fábrica. É uma loja grande e ampla. Já vamos começar pelo diferencial Segurança Ecoflex. A Ecoflex está em São Bento do Sul. Tem pessoas que, até pelo nome ser tão grande, tão forte, tão conhecido, muita gente não acredita no santo de casa, pensa que é uma empresa de longe. Não é. A Ecoflex, em São Bento do Sul, nasceu e cresceu ali. Ecoflex, hoje, ela tem aproximadamente mil funcionários. Um parque fabril gigante, com 37 anos no mercado. E é uma empresa que oferece um produto que a gente não escuta reclamação. Então, comprei um colchão Ecoflex e ele deu problema. E, por a gente estar aqui com uma loja direta de fábrica, uma loja exclusiva, tem todo o respaldo da fábrica. Além de, claro, um excelente preço. Então, não há preço que consiga competir com esta loja de fábrica. Aqui vai ter o melhor preço. Todos os produtos. Aqui a gente tem uma loja com 300 metros quadrados. Tem aproximadamente 30 modelos de colchões e mais os do catálogo. Então, se o cliente viu algum produto e quiser, sem problema. A gente pede ele imediatamente. Falar imediatamente. A nossa entrega, ela é pronta. Ela é de se comprar em uma semana, no máximo. Na outra, já vai estar recebendo. Se não, até às vezes, até no dia seguinte. E já teve caso de necessidade do cliente que a gente entregou no mesmo dia. Então, em resumo. Uma empresa com 37 anos, como a Ecoflex. Que não apresenta problemas em seus produtos. E agora, com uma loja exclusiva para toda a Mafra Rio Negro e região. E você comentou que colchão não é tudo igual. Então, qual é a importância de cada indivíduo ter um colchão personalizado para ele? Como que define qual colchão é melhor para cada indivíduo? Então, quando a gente olha o biotipo da pessoa ou algum problema que ela relata, a gente já começa a definir o colchão ideal para ela. Porque, realmente, olhando em colchão, parece tudo igual. Aí que vem o risco, às vezes, da pessoa comprar o colchão errado. Às vezes, de uma marca que ele não conhece. Que ele nunca ouviu falar. E depois, não tem nem para quem recorrer. Então, realmente, o colchão não é tudo igual. E não compre nunca um colchão apenas pela beleza. Ah, mas eu vou comprar aquele outro lá que eu vi na outra loja porque ele é muito bonito. Porque o que importa é o que está dentro. Às vezes, eu faço a comparação com o bolo de aniversário. Tem bolo de aniversário que é tão bonito, né? Porém, o sabor dentro não é o que a gente esperava. O colchão não é diferente. Por fora, às vezes, ele pode até ter alguma coisa que traga a sensação de beleza. Porém, se apegue muito à qualidade dele. E a Ecoflex, ela tem diferenciais bem interessantes. Desde vários modelos de mola, que é o padrão de mercado, né? Como também algumas tecnologias que elas são próprias da Ecoflex. Como a espuma, que é um sucesso, que é a Ecofresh. A Ecofresh é uma espuma que ela te traz conforto, te traz sustentação. E além de tudo, é térmica. Então, num dia quente, você não vai sentir calor. Assim como num dia frio, você não vai sentir frio. Ela tende a se manter na temperatura do teu corpo. Então, essa é uma tecnologia que é própria da Ecoflex, entre outras. Tecidos. A Ecoflex não faz tecidos. Mas a Ecoflex tem uma gama muito grande de tecidos. Inclusive, tecidos também que trazem frescor. Que trazem conforto térmico, né? Então, a Ecoflex tem um laboratório próprio, onde ela conhece o consumidor dela. E ela tem uma linha muito vasta de produto para atender qualquer tipo de cliente. Desde biotipos da pessoa mais leve até a pessoa mais pesada. A gente tem colchões aqui para pessoas de 200 quilos com conforto. Um colchão que não é desconfortável, né? Então, os colchões de molas já partem a partir de 120 quilos por pessoa, mas vai até 200 quilos. Então, assim, uma linha completa, muito vasta, com muitos diferenciais da própria marca Ecoflex. Muito interessante. E para quem quer entrar em contato, tem o telefone, também pode entrar em contato pelas redes sociais? Sim, nós temos todas as nossas redes sociais, digamos assim, que até bem ativas, né? Normalmente, todo dia é postada alguma coisa nas nossas redes sociais. Desde informações para o cliente, orientações, curiosidades, como também as promoções. Então, se procurar por Ecoflex Mafra, vai encontrar nossas redes sociais, onde vai ter bastante material. E, claro, a gente tem também lá mesmo, né? Você já vai ter link que você vai clicar, vai vir direto para o nosso WhatsApp. Então, a gente tem o WhatsApp ativo, as nossas respostas são muito rápidas. Tem o telefone fixo, né? Então, assim, tem todos os meios para entrar em contato, que inclusive esses números estarão aí na legenda do vídeo aparecendo para o nosso consumidor. E qual a localização aqui? É fácil de encontrar, né? Muito fácil. Isso foi, assim, um estudo. Eu te digo que para a gente trazer a loja Ecoflex de fábrica aqui, por incrível que pareça, a gente ficou mais ou menos dois anos à procura de um ponto que tivesse tudo que fosse bom para o cliente. Onde a gente está hoje, por exemplo, não tem problema de estacionamento. É uma rua muito conhecida, né? Vamos dizer assim que até centralizada. Mas a gente fugiu do grande centro, da Felipe Schmidt, por exemplo, porque não tem estacionamento. E a gente pensa em todos os pontos para o nosso cliente. Então, aqui é onde a gente está. Uma rua super conhecida. Rua chamada Rua do Condor. A Rua do Tabelionato, né? Então, a gente está aqui na Frederico Ais 545. E aqui ao ladinho tem uma grande referência. Aqui do ladinho está o ginásio Wilson Buu. Então, a gente faz esquina com o ginásio. Então, assim, estacionamento. Nas ruas por perto aqui, muito fácil de estacionamento. E às vezes a gente sabe que até o pessoal vão no mercado aqui do ladinho, não comprem mais, deixam o carro lá e vêm aqui também, né? Então, a gente está num local muito bem localizado. A loja de esquina, loja muito linda, bem arrumada para receber o nosso cliente. Silvio, faz um convite especial para a galera vir aqui conhecer os serviços da Ecoflex, né? E também o conforto que esses colchões oferecem. Então, fica o nosso convite, porque a Ecoflex identificou a necessidade de ter essa loja de fábrica aqui, né? Então, assim, a gente não abre a loja à toa. É feito um estudo com a população, com o volume de vendas que já tem da própria marca. E a gente identificou que realmente Mafra, Rio Negro e região era carente desta loja, desta qualidade, né? Então, a gente trouxe a loja para cá. E a gente precisa muito que as pessoas, antes de comprar o colchão, façam uma visita para não se arrepender. Porque, como eu falei, aqui além da gente ter a marca Ecoflex, que é um nome super conhecido, produtos de ótima qualidade e o preço direto de fábrica. E ainda fica um segundo convite, né? Porque há uma parceria entre a Ecoflex e a Budemeyer. Aqui a gente tem a linha da Budemeyer, que são as roupas de cama, né? Então, a gente tem aqui também um local específico para isso, que tenho certeza que a dona de casa, quando vê, vai se apaixonar, né? Então, a loja está, vamos dizer assim, para o quarto completa, né? Inclusive, tem as toalhas de banho também, da Budemeyer, né? Mas tem colchão, nós temos protetores impermeáveis, a gente tem os travesseiros e a gente tem ainda a parte de lençóis e roupa de cama da Budemeyer. O de conforto e estilo, né? Porque não dá para notar que é estilosa, né? E, além de tudo, é confortável. A Ecoflex veio trazer para os rilmafrenses, qualidade de sono, né? É importante para render o dia, né? Mesmo, Silvio. Exatamente. O colchão, ele vai influenciar muito na tua vida. E eu, às vezes, faço algumas comparações. Eu digo até que um colchão, comparado com outros itens, ele ainda é barato. Comparado com um celular, um colchão é barato pelo tempo que ele dura e pelo benefício. Então, não deixe de trocar seu colchão. Não troque ele só quando estiver, não estiver aguentando mais. Até porque ele também tem a parte da contaminação. Então, às vezes, um problema que eu tenho respiratório é por causa do meu colchão. Então, faço esse convite, vamos deixar esse fechamento e aguardo que a gente já tenha um número de visitas muito grande, um volume de venda muito bom em Mafra e região. Mas aguardo quem ainda não veio até a nossa loja, venha conhecer e venha se surpreender. É isso aí. Rio Mafra Mix, muito mais que informação. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.